Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais, um dos grandes sucessos da dupla Rick Renner, de fato A canção é essa que elevou o Rick Renner ao patamar de dupla sertaneja De grande nome do Brasil Nos leva a cantar, querer cantar essa música, né? Olha aí Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem o jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Essa canção fez parte do álbum Aonde também tinha a minha canção Mil Vezes Cantarei Essa canção aí que também fez um sucesso Mas a canção Ela É Demais, escrita por Elias Moniz Colocou o Rick Renner no posto de uma das maiores duplas sertanejas de todos os tempos Tornou a dupla clássica E até os dias de hoje É uma canção muito executada, né? Uma canção que misturou o pagode na época com o sertanejo E acertou em cheio A música pegou e colocou o Rick Renner Aí uma das maiores duplas sertanejas Uma música linda, bem feita Onde Elias Moniz acertou Então, conforme eu digo Existem duplas e canções que foram feitas uma para a outra Então, a canção Ela É Demais, que nos leva a dar vontade de cantar Olha só Ela tem um brilho forte, brilha feita estrela Ai, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Um abraço a todos E estamos conectados por aqui E me faz prisioneiro Um louco sonhador Um abraço, gente Um abraço, gente